Deputados, senhoras deputadas, público aqui presente nas galerias da Assembleia Legislativa e público que nos acompanha pela TV Alesp. Eu queria só lembrar, o deputado Telhada que me antecedeu, falou do Dia Internacional do Direito dos Animais, mas o que marca a humanidade hoje, nessa data, são os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, ao contrário, nada mais apropriado, deputado Enio Tato, nessa data, de que lembrar o massacre, a verdadeira vergonha que foi a operação policial em Paraisópolis, que resultou na morte de nove garotos entre 14 e 23 anos. Tem gente que tem uma visão equivocada de direitos humanos, tem gente que tem uma visão de que tudo que vem da periferia merece ser reprimido. Não há o mesmo tratamento, coronel Telhada, infelizmente, que a polícia militar. Eu não culpo a corporação, eu acho que a segurança pública é uma necessidade. Agora, a violência extrema, a violência além da conta, a violência segmentada que só serve para a periferia, mas que não vai em uma rave revivicar nada, porque rave não tem droga também, sabe? Nas festas de classe média não tem droga? O problema é só na periferia? As pessoas, Enio, parece, Marcelinha, que não tem noção de que o jovem da periferia, ele não tem dinheiro para se divertir indo numa danceteria, numa balada, indo num estádio de futebol, ele não tem dinheiro para ir num cinema, muitas vezes, e muitas vezes não tem dinheiro sequer para pagar a passagem que ele precisa para ir a outro lugar. Sabe qual é a diversão dele? É aquela que é possível ali, no bairro onde ele mora, com a música que ele curte. Aí muita gente vai falar, mas é o funk. Fala, o gênero musical que cada um gosta é problema de cada um. Vossa Excelência sabe que nos anos 20, nos anos 20 e nos anos 30, o samba era uma coisa praticamente proibida no Rio de Janeiro. O samba era uma coisa que não se aceitava. Por quê? A polícia ia nas rodas de samba, ia ter que ir lá, ia ter que reprimir quem estava lá, porque quem sambava era tido como marginal também. O mesmo preconceito que atinge hoje as pessoas que gostam do funk ou que gostam de outras coisas. Não é meu gênero, mas e quem quiser? Quem falou que tem que ter o mesmo gênero de todo mundo? Deputado Telhada, Vossa Excelência sabe que a capoeira, ela foi proibida no Brasil, na época, logo após a escravatura, porque ela era tida como uma coisa, sabe, uma violência, uma maneira dos pobres se defenderem. Ela não era... E veja o que virou hoje. Então, os costumes, eles são tidos a cada tempo, a cada época, as pessoas se manifestam. E muitas vezes o que é uma cultura chamada marginal, depois ela se torna uma cultura global, como é o samba hoje. Talvez um dos maiores símbolos do nosso país. Então, vamos com calma com essa coisa. A violência é algo intolerável, sabe, contra a população. Está havendo na periferia de São Paulo um verdadeiro extermínio de populações pobres, negras e marginalizadas. Está tendo. A matança é sempre assim. Você não vê a polícia matando ninguém nos jardins. Você vê matando no Grajaú. É, nos jardins. Agora, não queria deixar marcado, hoje é dia internacional, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vai entregar hoje o prêmio Santo Dias Direitos Humanos, agora às 18 horas. E queria, por fim, presidente, dizer da situação dessa casa. Todos sabem que eu protocolei, eu impetrei o mandado de segurança para suspender a tramitação do processo, do projeto da PEC da Reforma da Previdência, que recebeu uma liminar de um dos desembargadores, e agora a Assembleia tenta caçar o que é natural, caçar essa liminar, ele tenta fazer tudo. Agora, o deputado Cauê Macris, presidente dessa casa, ele está agindo de uma forma como se fosse uma coisa agressiva contra ele, tomando essa coisa como pessoal. Não há nada de pessoal nisso. O que há é que a Assembleia não cumpriu o rito que deveria cumprir. Um projeto como esse não pode tramitar, não pode um projeto como esse tramitar durante três semanas. A própria Reforma Federal, que essa aqui é muito pior do que ela, tramitou por oito meses. Foi modificada do começo ao fim. Colocou-se idade mínima para coisas que não tinham. Colocou-se, acabou, tirou-se a chamada, a capitalização que estava prevista. Quer dizer, por que a Assembleia não pode debater esse projeto? É até o que se reivindica. Nem a Comissão de Justiça teve deliberação sobre isso. E eu espero que o presidente Cauê Macris recoloque, siga a decisão judicial, devolva para a Comissão para que se faça o trabalho correto que é para fazer. Não é possível, aqui não há agressão nenhuma de poder sobre poder. O que há, o que há, são centenas de milhares de servidores e servidoras desse Estado que não aceitam ver o seu direito adquirido, a sua expectativa de aposentadoria, sabe, escapar pelo vão dos dedos por conta da pressa da Assembleia de aprovar um projeto. Uma coisa que só tem uma explicação, é o presidente dessa casa e o líder do governo quererem agradar o governador João Dória e, para isso, colocando, entregando de bandeja os interesses e os direitos dos servidores do Estado de São Paulo. Eu encerro, encerro a minha participação dizendo que nós vamos continuar lutando. Nós vamos lutar aqui, vamos lutar nas ruas, vamos lutar no plenário e, se for preciso, vamos lutar na Justiça. Uma palavra a deputada professora Bebel.